Obrigado por assistir. Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Bom, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Pessoal chegando aí. Meu nome é Aziz Filho, sou jornalista. Estou aqui para abrir o nosso bate-papo nessa noite virtual de autógrafos do escritor e jornalista Alfredo Serquiz. Serquiz lança hoje para Brasília o livro Descarbonário, pelo UBUC. Você vai ver aí na tela o link para adquirir o livro. O UBUC também está relançando o clássico Os Carbonários, que foi vencedor do Prêmio Jabuti de 1981. Aos 40 anos do livro está sendo relançado. É um relato geracional da juventude que lutou, literalmente lutou, contra o regime militar no fim dos anos 60 e início dos 70. Além de escritor e jornalista, Alfredo Serquiz é gestor ambiental, ex-deputado federal, ex-secretário de urbanismo e de meio ambiente do Rio de Janeiro, onde foi vereador por quatro vezes. Ele é fundador do Partido Verde, foi presidente nacional do partido e também candidato a presidente da República em 1998, pelo PV. No livro Descarbonário, Serquiz relata sua participação, entre outras coisas, em 11 conferências internacionais do clima. Nesses eventos, ele conviveu com vários líderes mundiais. Está tudo no livro Descarbonário. É uma honra abrir essa live de lançamento do Descarbonário para o Distrito Federal. Eu vou começar um bate-papo com o Serquiz, enquanto o pessoal vai chegando. Depois eu libero vocês para a conversa com o nosso autor. Serquiz, boa noite. Boa noite. Serquiz, hoje nós estamos falando para Brasília. Não se fala em outra coisa no Brasil, principalmente em Brasília, do que o exame do coronavírus do presidente Bolsonaro, que deu positivo, como ele costumava andar por aí sem muita proteção, sem máscara e tal. Tem muita gente, certamente, apreensiva em Brasília hoje, além, claro, de ser o presidente da República acometido de uma doença que é perigosa. Bolsonaro é um dos líderes políticos que frequentam as páginas do Descarbonário. Aliás, o livro termina com o depoimento que você entregou ao então presidente Michel Temer, no fim de mandato, para ser entregue ao Bolsonaro, então presidente eleito. O documento era Mudanças Climáticas, Riscos e Oportunidades para o Brasil. Você era o secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Você poderia nos falar sobre isso para abrir essa live? Também, claro, apresentar o livro, fique à vontade. Mas eu perguntaria, quais as recomendações principais que havia nesse documento e como o Brasil vai em relação a isso, na sua opinião? Você considera um tema importante para a recuperação do país depois da pandemia? Bom, boa noite a todos. Estamos aqui na sala de Zoom e, ao mesmo tempo, com uma audiência pelo YouTube. O pessoal da livraria virtual do Zoom pode falar diretamente e o pessoal da audiência pelo YouTube pode mandar, pelo chat, observações ou perguntas que eu vou ler aqui e vou responder na medida do possível. Em relação à sua pergunta, de fato, o livro começou a ser escrito em 2017. Naquela época, eu intencionava fazer um livro mais sobre mudanças climáticas. Eu, militariamente, me debatia um pouco com o grau de profundidade que eu devia ir. Se eu devia fazer um livro bem simples, um Climate for Dummies, porque realmente a maior parte das pessoas conhece pouco esse tema, mas, ao mesmo tempo, eu precisava participar do debate mais de vanguarda a respeito do tema. Então, mas aí, à medida que eu fui escrevendo, acho que isso foi acontecendo. Primeiro, eu comecei a achar chato e, depois, comecei a ser assaltado pelas histórias que eu queria contar. E eu me dei conta que eu não escrevia um livro desde que eu tinha começado a fazer política em 88. Por exemplo, eu lancei vários livros. O Verde Carioca, Ecologia Urbana e o Poder Local, Megalópolis, O Efeito Marina. Mas todos esses livros tinham sido, basicamente, uma coletânea de textos que tinham sido escritos ao longo do tempo. Mas eu não tinha realmente sentado para escrever o livro do começo ao fim. É o Ecologia Urbana, é um pouco isso, mas, na verdade, é um livro assim com liberdade, para contar histórias, para meus devaneios, minhas coisas. Então, eu, simplesmente, a partir de um certo momento, parei de resistir a essa tentação e comecei a achar que não, que esse não seria o livro, na minha cabeça, inicialmente, o titular O Clima que Rola, que é uma coisa horrorosa. e, de repente, me vem o estado do Descarbonário, que é um trocadilho, claro, porque, de um lado, fica aparecendo a desconstrução de Os Carbonários, que não é, porque essa desconstrução já foi feita no próprio Descarbonário, sobretudo no prefácio, a 14ª edição. Por outro lado, ele se refere a uma coisa muito concreta, que é a descarbonização. Então, o Descarbonário é alguém que contribui, de alguma forma, para a descarbonização. Então, na verdade, o livro é um mosaico de discussão e narrativa sobre a questão do clima, com análises e histórias, e também histórias e análises sobre aspectos variadíssimos de situações e problemas e questões com quais eu me defrontei nos últimos 30 anos, que, basicamente, coincide com a minha volta ao Brasil, depois do exílio, a fundação do Partido Verde, a minha atividade como parlamentar vereador, a minha atividade como secretário de Meio Ambiente e de Urbanismo por função executiva, 10 anos de função executiva, e viagens para o mundo afora, conferências no clima e alguma coisa da história da minha família, que chegou no Brasil, meu pai em 1947, minha mãe em 1948, e também um pouco os anos que fui deputado federal em Brasília e tive como principal assessora a minha querida Grace, esse que eu vejo que está aqui nos assistindo também, embora ainda não vejamos a sua carinha. Então, falo, inclusive, da minha viagem à China, onde o meu xerpa foi o Caio Túlio, o Marco Túlio, que está aí, eu estou vendo ele e escuto muito, me lembro, o embaixador Clodoaldo, daquela equipe maravilhosa que me recebeu da questão da China como um grande enigma, um grande desafio. Então, é um livro que, óbvio, exige um certo tirocínio literário, você ir passando de uma situação para outra sem perder muito o fio da merrada e sendo engraçado sempre que posso e tento ao máximo ser divertido. Então, virou, o livro ficou um catatau de 500 páginas, eu até fiz um anexo de umas 80, tudo que é mais especificamente sobre a NDC brasileira e as formas de executar a NDC brasileira, então ele está um pouco fora, está depois do caderno de fotos, mas o livro, basicamente, 400 e poucas páginas, que tem de fato de texto do livro propriamente dito, nós temos aqui 419 páginas, é um catatau então a minha primeira tarefa como escritor é torná-lo legível, contar as histórias e, graças a Deus, tem muita história para contar. E entre essas histórias está o convívio de seis anos com essa criatura inacreditável que é o Jair Bolsonaro. Nós fomos eleitos vereadores juntos pela primeira vez, em 1988, eu fui o maior votado, tive 43 mil votos e ele teve 3 mil. Então, vocês veem como é a política, se alguém na época tivesse perguntado, mas quem vai ser o presidente da República entre esses dois? era óbvio que as pessoas iam achar que era eu. No entanto, muita gente diz a verdade, presidência é destino e passou a ser o destino dele. Então, nós tivemos na Câmara de Vereadores uma convivência que não era belicosa, se encontraram e diziam ó Verde, ó Verde Oliva e tal. Então, nós tínhamos aí discussões políticas grandes, mas não era a relação, também no Congresso Nacional depois, não era aquela relação de choque constante ideológico, de guerra ideológica e muito agressiva e com os paradas e xingamentos que tanto ele quanto aqueles que se opunham a ele cultivavam porque sabiam que isso atraía a atenção da mídia. Então, os dois queriam atrair a atenção da mídia. Ele, aparentemente, como uma pessoa muito limitada, com um poder de argumentação muito restrito, muito desinformado, inclusive dos temas que lhe são caros, como o regime de 64, a luta contra o que ele chamava de terrorismo, desinformado, factualmente, de uma forma espantosa. Mas, então, ele perdia todas as discussões, o pessoal de esquerda ficava assim, achando que esmagamos o cara, mas não era isso. Ele estava ali consolidando claramente uma marca criando o seu espaço na espera de um momento propício que veio acontecer infelizmente, quando o país foi esterizado por três anos e meio de tratamento da forma que a mídia tratou a operação Lava Jato. As pessoas eram empurradas pela televisão todas as noites a um indignismo mais indignado, me pergunto, não é verdade, mas, assim, ficavam histéricas, não havia nada que sobrasse no estamento político e acabaram se tomando de amores por um personagem fora disso tudo, que não era nada fora disso tudo, que sempre foi parte disso tudo e que pouco tinha de militar, saiu como tenente por atos de indisciplina, quebra de hierarquia e tal, mas conseguiu criar essa coisa, pegou carona, surfou essa onda da história mundial que nos leva à reedição, não sabemos ainda se como farsa ou como tragédia, dos anos 30 do século passado. Então, tem várias histórias realmente com ele, algumas engraçadas, significativas. Tem uma que, na época, eu achei engraçado, muito engraçado, e depois, hoje, eu já não acho tão engraçado assim. Uma vez que ele, nós éramos na minha comissão, Relações Exteriores em Defesa Nacional. E lá, tínhamos várias histórias na comissão, e um dia ele entra e diz, ser quem se diz ecologista, mas ignora o principal problema ecológico da humanidade. Aí eu olhei para os coisores, falei, Jair, tá bom, então, esclareça o principal problema ecológico da humanidade. A superpopulação! Aí eu falei, bom, você acaba de dar um grande argumento a favor do casamento gay. Aí foi uma gargalhada geral na comissão, ele até riu. ele riu. Bom, quando eu revisito esse episódio atualmente, ele perde a graça. Porque se uma pessoa acha que realmente o grande problema ecológico da humanidade é a superpopulação, está inferindo que tem gente demais, ou seja, tem que morrer gente. E hoje nós já perdemos 65 mil pessoas para a Covid, que é o número maior do que o número de maior quantidade de mortos por causa de violência no Brasil, que foi em 2017, no qual morreram 61 mil pessoas. Esse troço vai para frente, vai para frente, vai para frente. Não estou te ouvindo, Brasil. Sobre o documento que você entregou, mudanças do clima, que você entregou para o Michel Temer entregar para o então presidente eleito Jair Bolsonaro, eu tinha te perguntado se você considera que esse tema da mudança climática é um tema estratégico, é um tema importante para a recuperação econômica do Brasil, do mundo, e particularmente do Brasil depois da pandemia. Bem, eu vejo aqui o meu querido, que foi anunciado aqui a entrada, do meu querido amigo Zaquinha Sarney, colega, deputado, excelente ministro, mesmo duas vezes, estamos todos aqui, morte de saudade. e quando se dá o impeachment, uma série de ambientalistas e depois o próprio Zequinha, me sondaram, me instaram, de certa forma, a assumir a Secretaria Executiva do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que tinha ficado vaga quando o Luiz Pinguelli Rosa, nosso amigo, renunciou em protesto ao impeachment. Eu fiquei, me assustou, porra, que abacaxi, porque eu realmente não tinha a melhor simpatia para o PMDB, muito menos. Por Michel Temer, tinha grandes dúvidas em relação a tudo que vinha sendo feito, mas, por um lado, era uma função de Estado, em nome do governo, não era um cargo comissionado, era um cargo, era um encargo, ou seja, não paga nada, e era um pedido do ministro que eu queria apoiar, achava que realmente poderia, ele e a PEN, se era o único, poderia dar uma impenidade e segurar esse negócio, vista a base de apoio que o Temer tinha. no parlamento, então resolvi aceitar. Aí nós passamos dois anos trabalhando em nove câmaras temáticas e juntando aí o aporte de quase 600 pessoas e 300 organizações do governo, iniciativa privada, academia e ONGs, para chegar a um texto chamado Proposta Inicial para a Implementação da NDC Brasileira, que lista uma série de ações que o Brasil tem que fazer para cumprir a sua MDC, e depois um documento chamado Brasil Carbono Neutro em 2060. A gente convenceu o Temer de pedir para a gente para fazer esse estudo, como é que o Brasil poderia zerar as suas emissões em termos líquidos o mais rápido possível, e já tínhamos um estudo sobre 2050, que dado que em 2050 o Brasil ainda é emitindo 0,4 giga e que seria possível em 2060. Um estudo conservador na medida em que ele apenas levou em consideração tecnologias já existentes e comercialmente exploradas. Então, no dia 26 de dezembro de 2018, poucos dias antes do Temer sair da presidência, eu fui junto com a Carolina Bibê da COP, da UFRJ, e o ministro Edson, que substituía o Zequinha, que tinha se desincompatibilizado com esse candidato, nós fomos falar com o Temer, o Paulo estava ali abandonado, tinha nem repórter, estava totalmente entregue às baratas, mas voltamos com o presidente e eu aproveitei para fazer um texto de uma laudineia que eu pedi para o Temer encaminhar na hora da transmissão do cargo para o seu sucessor, o Jair Bolsonaro, que chamava Brasil com mudanças climáticas, riscos e oportunidades. Que era uma coisa simplérrima, esse tipo climate for dummies, explicando o que poderia se abater sobre o Brasil com as mudanças climáticas. em termos de savanização da floresta amazônica, desertificação de grande parte do Mordeste, fenômenos meteorológicos extremos na parte centro-sul do país, como se tornaram aqueles que eles teve nos últimos dias, colapso na agricultura, distúrbios de todo o regime de chuvas, enfim, toda a inundação de áreas litorâneas e ribeirinhas, enfim, tudo o que já está acontecendo e que acontecerá muito mais. E, por outro lado, mostrando que havia um outro aspecto da história que era a oportunidade, que o Brasil era um dos países melhor municiado para poder enfrentar uma transição do mundo rumo a uma economia descarbonizada. O Brasil tinha essa capacidade, por ele razão. E, depois, uma parte final que explicava por que o acordo de Paris não interferia na nossa soberania nacional. Eu, realmente, não sei se o Temer passou isso para o Bolsonaro. Até, confesso para vocês que acredito que não. Eu tentei, depois, passar-se para o general Heleno, logo no início do governo, o Virgílio Viana organizou, junto com o governador do Amazonas, uma reunião de governadores dos estados amazônicos e militares que ele queria apresentar projetos de sustentabilidade, projetos que poderiam explorar a floresta sem destruí-la. E exemplos muito concretos do trabalho que a Fundação Amazônia Sustentável vem fazendo. Aí, uns 40 minutos antes do jantar, telefonema de uma pessoa em nome do general Heleno, dizendo que, se algum ecologista fosse abrir a boca, eles não iriam. Então, o Virgílio tinha chamado dois ou três ambientalistas desses assim, bem moderados, diplomáticos, sabe, se for o Tartar, tipo eu, o Vitor Fasano, que veio, as pessoas assim, o próprio Virgílio, cara, muito jeitoso, e ele falou, bom, então, tá bom, nenhum ambientalista vai falar, mas eu levei também o documento de baixo do braço, aí, estava lá na porta e entra o general Heleno, aí o Virgílio vai falar com ele e diz, olha, eu sou Virgílio Vianna, filaça Amazon, conheça a sua ficha. Aí, passou por mim, olhou para baixo, porque eu já ia dizer, bom, a mim, então, o senhor já deve conhecer muito melhor, mas nas mesas, como os militares estavam nas mesas, o clima era outro, completamente diferente, e ótimas conversas com vários deles, mas o Heleno fez um discurso como se ainda tivesse em campanha eleitoral, os governadores falaram, alguns horríveis, como o de Rondônia e de Rorã, muitos um pouquinho melhores, e tal, então, aí estava o Vitor Fasano, que chegou atrasado, falei, Vitor, o que aconteceu isso? Então, esse documento, aquele passagem da República, o Heleno, também serve para querer que eles fizessem isso para entender que não é uma conspiração do marxista, dos chineses contra o mundo, é uma coisa real que está acontecendo e que o Brasil, por outro lado, pode economicamente tomar, enfim, ter vantagens competitivas numa transição que terá que ser feita. O Vitor, vai poder achar comigo, eu conheço ele, não sei o que, novamente, foi lá o Vitor, também se entregou, não entregou, não tenho a menor ideia, mas eu cumpri o meu direito, porque eu estava lá não como pessoa de governo, não estava como um cargo comissionário, estava como uma pessoa servindo o Estado brasileiro. Então, era do meu dever alertar o novo governo a respeito da questão das mudanças climáticas. E quando o novo governo não deram a menor? Se a gente começou a alegar, eu comecei a organizar esse processo através dos Estados. Nós fizemos a reunião de 25 de abril com 12 Estados, gravando com a presença de seis governadores, com teleconferência, vídeo. E aí, obviamente, na semana seguinte, por pedido do Saibs, cortaram a minha cabeça, que eu achei ótimo, foi um ótimo momento realmente para ter saído daquele negócio. Ótimo momento, o herói do que sim. Então, foi essa a história. E, Serkis, no livro, você tem uma parte muito interessante que você apresenta a guerra da Síria como a guerra civil na Síria, como o primeiro conflito diretamente ligado às mudanças climáticas. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho esse ponto de vista seu no livro e também dissesse se você vê a possibilidade de novos conflitos tão diretamente ligados à questão do clima. No Brasil, sempre teve. Você, no livro, também diz que é um centrista radical e você dá bordoada aí na direita, na esquerda, e aí, aproveitando um pouquinho o gancho dessa pergunta, a esquerda e a direita, na questão nacionalista, sempre tiveram uma fantasia de que o mundo, de que a ação dos ambientalistas na Amazônia poderia internacionalizar a Amazônia, tirar a Amazônia do Brasil e tal. São duas questões, mas eu sei, uma é dos conflitos, se você vê a possibilidade de novos conflitos ligados à questão climática, e o outro, como é que você vê essa coisa parecida, dessa visão dos nacionalistas, desse medo de perder a Amazônia e de que, por isso, deveríamos habitar a Amazônia para evitar esse risco da desnacionalização? Bem, o negócio da Síria é muito simples, na Síria, houve uma estiagem nunca antes vista, cinco anos de duração, antes de 2011, houve colapso da agricultura, migração massiva para a periferia das cidades, e nessas periferias começou a surgir uma rebelião que coincidiu com a primavera árabe, o resto dos países, uma grande parte dos outros países árabes, e foi esmagada num banho de sangue e resultou em guerra civil. Então, ela foi provocada pelas mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas tiveram uma influência maior no conflito da Síria, no início do conflito da Síria, como tem também o grande processo migratório que se dá em direção, sobretudo, à Europa, mas também à Austrália, também em outros países. E existem muitos estudos, alguns secretos, outros conhecidos, nos estados maiores e nos serviços de inteligência das grandes potências, com cenários de guerras do futuro. Por exemplo, existe uma tensão brutal entre o Egito e a Etiópia por causa da questão do desvio das águas do Nilo, que, claro, mudança climática é cada vez menos água, a gente quer desviar. Mas existem outras coisas mais sutis, por exemplo, existe uma questão que não é muito estudada, que é a questão entre a Rússia e a China. A Rússia e a China hoje são de novo aliados, inclusive militares, mas a realidade é que o processo de mudança climática vai transformar terras antes congeladas inférteis, então, nesse sentido, ser boa nesse aspecto específico para a agricultura em algumas partes da União Soviética, e a China é um país com muito deserto, pouca água e uma população dez vezes maior. Então, isso é analisado pelos americanos, a CIA analisa muito esse tipo de situação. Igual a essa, tem uma porção delas, mas uma coisa é certa, mudança climática provoca colapso da agricultura, colapso da agricultura provoca migração, migração provoca conflito. Quanto à questão da Amazônia, realmente, essa ideia de que alguém quer tirar a Amazônia do Brasil, é completamente absurda. Ninguém teria essa capacidade, mesmo que tivesse essa vontade e ninguém tem essa vontade. O que existe, obviamente, são interesses econômicos, como o trano, o penetrano. Você tem o garimpeiro bandido que mata o índio, que, envenenando o rio é mercúrio, ele extrai o ouro, esse ouro acaba em algum grande banco, perfeitamente lavado, bonitinho, no enrote e tal, que você não diferencia, você não sabe da origem. Então, a internacionalização tinha que se dar, ela já se deu há muito tempo, todo o compra de terras, uma série de coisas, projetos fracassados, como a Forra do Alente e tal, mas isso tudo se deu, a maior parte desses episódios ocorreram, inclusive, sobre o regime militar, famoso Ludwig, tinha o Herman Kahn, que as pessoas erradamente de fake news atribuem ao Al Gore, coisas que, na verdade, é o Herman Kahn, que realmente verbalizava isso, mas é um sujeito cêntrico, que ninguém levava a sério. Então, eu acho isso suprimente uma bobagem sem tamanho, mas uma fake news, mas fake news foi um sucesso aponente. Bom, fazer uma última perguntinha, para deixar você à vontade com os convidados, ainda nessa questão da geopolítica, o presidente da França, Manuel Macron, é um líder que aparece muitas vezes no seu livro também, principalmente nos eventos mais recentes sobre o clima. Você chega a dizer que ele aspirou, que ele parecia aspirar, num determinado momento, ser uma espécie de herdeiro do espaço deixado por Obama como líder mundial, depois que o Trump assumiu e passou a desprezar, evidentemente, os descarbonários. De um modo geral, como é que você vê os grandes líderes europeus hoje? Você acha que eles são capazes de fazer frente aos negacionistas, a esse movimento do Trump e outros países do mundo negacionistas? Brasil, por exemplo? Na Europa, tanto a esquerda quanto a direita sempre considerou a questão de mudanças climáticas. Claro que dentro da ótica dos interesses deles, que são exatamente iguais aos nossos, mas a direita europeia, Margaret Thatcher, Helmut Kohn, Angela Merkel, Jacques Chirac, todos eles, homens de direita, profundamente preocupados com a questão de mudança climática. O negacionismo na Europa nem a extrema-direita é negacionista, nem a Le Pen é negacionista. Isso é uma coisa mais americana mesmo, e uma coisa relativamente recente, porque houve um momento, na época da Rio 92, que foi assinado pelo presidente George H.W. Bush, o pai, que é uma questão bipartidária. Se tinha o senador McCain, a senadora Collins, Susan Collins, que eram preocupados com esse negócio, mas não é que começou uma chuva, uma dinheirama brutal dos irmãos Koch e de outros expoentes, sobretudo da indústria do petróleo, da indústria do carvão, financiando violentamente o negacionismo dentro do Partido Republicano, e eles conseguiram tomar de assalto o Partido Republicano e criar uma situação de que aqueles que não concordassem com as teses deles, eles eram derrotados nas eleições primárias. Então, mesmo que o Partido Republicano sabe perfeitamente que mudança climática existe um problema sério, tem medo de dizer isso porque sabe que vai ser atacado pelo lobby do carvão e do petróleo nas eleições primárias. Então, hoje em dia, o negacionismo climático é a política oficial do Partido Republicano e deve ser um dos raros partidos do mundo que tem essa posição oficialmente, a posição oficial desde o lado, a posição oficial do governo do Trump e que esse ano deve tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Esse ato se concretiza dois ou três dias depois das eleições que a gente espera que o Trump perca. Então, o negacionismo climático é um fenômeno americano, um fenômeno americano e tem ramificações aqui no Brasil pequenas, são mais de internet, a opinião pública brasileira mais de 80% acha mudança climática um problema sério e que algo deve ser feito a respeito e, claro, existe essa ligação do Anturrage fascistóide do Bolsonaro com o Steve Bannon e com os grupos ligados ao Trump nos Estados Unidos que, então, existe um pouco essa coisa mas nem placa, realmente não convence nem é um tema prioritário deles. Eles têm outros temas que eles valoram mais do que a questão do negacionismo. Se quis, obrigado aí pela oportunidade de participar com você aí desse lançamento. Acho que você pode conversar aí com os convidados, né? Isso. Então, eu queria começar chamando o Zequinha, meu querido Zequinha. Onde estás? Deixa eu aparecer. Olha ele! Está sem som. Solta o som dele. Ricardo, o som do Zequinha. Eu estou tentando aqui liberar o som dele, mas aí tem que clicar lá. agora. Agora, agora está, né? Ótimo. Primeiro, boa noite a todos. Desejo que todos aí que estão nos ouvindo aí estejam bem de saúde, com seus familiares também nesse momento difícil. Se quis, quero te parabenizar e dizer que vou falar muito pouco, porque eu não quero ocupar o seu tempo, nem o tempo daqueles que estão participando, de ter o privilégio de poder ouvir as suas histórias. É lógico, no livro, que eu já comprei até, mas ainda não chegou, um livro impresso, mas deve chegar a qualquer momento, você deve repetir e ter várias histórias. Mas é sempre um privilégio de todos poder contar com a tua participação num bate-papo franco como esse. Eu entendo que o Cirquiz, daqueles que estão me ouvindo, é uma das pessoas que não só no Brasil, mas no mundo, mais conhece do ambientalismo contemporâneo e conhece profundamente. Portanto, ter o Cirquiz como um amigo, ter o Cirquiz como um colaborador, como um colega de partido também, na época, deputados, fomos deputados na mesma época também, é um privilégio. E eu só quero dizer que estou ouvindo com muita atenção essas pequenas histórias já contadas aí e creio que esse lançamento do livro vai ser muito rico para todos nós. e você sabe que muita gente tem falado sobre a nossa difícil gestão nessa segunda gestão mínima e que conseguimos algumas realizações, lógico, conseguimos reverter a curva do desmatamento, fortalecer o IBAMA, criar unidades de conservação marinhas, alcançamos aí um índice bastante bom nessas áreas e isso tudo teve a participação, a colaboração e o fato do CEPIS ter representado a sociedade civil, como ele mesmo disse, sem vínculo empregatiço com o governo, foi muito importante porque deu a ele a independência necessária e creio que teve de nossa parte o apoio possível para que a gente pudesse ouvir num momento muito difícil, não tão difícil quanto esse agora, porque esse eu acho que é o mais difícil da história do Brasil que nós estamos passando, da história recente, mas um momento difícil também, em que essa desconstrução que está acontecendo agora com a política ambiental, com a legislação ambiental, com a administração ela poderia ter acontecido naquela época e foi um momento que a gente teve que refletir muito sobre aceitar ou não aceitar o desafio de conduzir a política ambiental naquele momento difícil e graças a pessoas, figuras, assim como o CEPIS, a gente conseguiu fazer essa travessia. Então, CEPIS, não quero mais tomar tempo porque eu sempre que posso estou com você, mas as pessoas que estão aqui participando nem tanto. Então, esse privilégio eu não queria que fosse só meu, se fosse todo mundo. Um abraço grande, sucesso e vamos continuar aí. E parabéns por tudo aquilo que você tem feito. Tenho certeza, já li os carbonários, lógico, todo mundo de minha geração, mas tenho certeza que esse livro também será muito bom. Vou ler, ainda não vi, nem vi a crítica ainda. Nem você é personagem. Outro personagem que nós temos aqui, também vou passar rapidamente a palavra a ele, como eu falei, eu fiz dois vezes na China, em 2011 e 2012, e o meu share para lá, a pessoa que me explicou exatamente, me deu aulas de China, além de cuidar da minha agenda e tudo, foi o Marco Túlio, que é do Itamaraty, e está aí presente, não vejo há muito tempo, ele e a Larissa, que, segundo me disse hoje, vai ter lá o seu segundo bebê, e também conhece muito bem. então, rapidamente, está criando o alô aqui do Marco Túlio, do Itamaraty. Oi, Sirkiz, é um prazer enorme te rever aqui também, estou ansioso para ler seu livro, vai ser um prazer, e assim que a gente encontrar fisicamente, que era o seu autógrafo, estou adorando a conversa, estou adorando o que eu ouvi, e recentemente eu vi um outro vídeo seu de que eu gostei muito também, de fato, foram ótimas lembranças, foi ótimo, olha o meu filho Nuno aparecendo aqui, espera aí, coisas da quarentena, mas, então, quando a gente, quando eu tive o prazer de te receber lá em Pequim, deve ter sido 2012, 2013, era um mundo diferente do atual, em vários aspectos, vocês estão me ouvindo, não é? É, estamos, 12 e 12. 12 e 12, as duas vezes, não é? Sim, pois é, mas era um mundo diferente em vários sentidos, e, inclusive, no que se respeitar a mudança do clima, a grande diferença é que sabia-se que estava se negociando alguma coisa grande, mas não era claro onde que isso ia dar ainda, e isso deu no Acordo de Paris, que é um tratado bastante diferente do protocolo de Kyoto, que era o que tinha na época, o protocolo de Kyoto tem vigor, mas ele não tem, não vai ter mais um período de compromisso, então, não vai ter muita consequência prática, o assunto da vez agora é o Acordo de Paris, né? E você tem todo esse pensamento interessante, sofisticado, sobre financiamento de carbono, que não necessariamente via mercado de carbono, via créditos de carbono, mas as coisas se tocam de alguma maneira. Então, já que eu estou com a palavra, eu queria, até para aprender com você, queria te pedir que me contasse se você vê alguma diferença ou como que a sua visão de monetização do carbono, como que isso se encaixa na estrutura do Acordo de Paris, o mercado que a gente está tentando estruturar no Acordo de Paris sobre o artigo 6, é isso, gostaria de te ouvir sobre isso, um abraço. Um abraço, Marco Túlio. Bom, tentando simplificar o tema aqui complexo, eu sou capaz de ficar lá falando sobre isso, eu sou capaz de ficar lá falando sobre isso, mas a questão é a seguinte, eu acho que isso se torna especialmente preemente nessa crise que provoca uma recessão mundial do calibre daquela de 29 e uma perda de riqueza gigantesca no mundo todo. Então, a primeira coisa é que essa perda de riqueza pode ser compensada com o surgimento de um novo valor, de um novo ouro, que é o menos carbono. As bases legais disso já estão dadas desde o Acordo de Paris, e aí, graças a um colega do Marco Túlio, o Everton Luceno, o Tamaraty, e eu, a gente conseguiu colocar no Acordo de Paris, no preâmbulo do Acordo de Paris, chamado da Decisão de Paris, o parágrafo 108, que reconhece, ele é todo floreado, porque teve que ser negociado e tudo, mas assim, trocado em minutos, ele reconhece o valor econômico das ações de mitigação, ou seja, menos carbono, da remoção ou da redução das emissões de carbono da atmosfera. Então, esse princípio está acordado por 196 países. Como transformar isso em um instrumento concreto é a grande questão que se coloca, porque ele atribui ao menos carbono um valor econômico intrínseco, intrínseco. Depois eu vou explicar porque é diferente dos mercados. Na verdade, isso já existe, já existia no Brasil, já estava sendo levado a cabo no Brasil. Isso nada mais é do que o mecanismo do fundo da Amazônia, onde, em troca da redução do desmatamento, o Brasil recebia um pagamento por parte do governo da Noruega, sobretudo, e também secundariamente da Alemanha. então, em troca de quilometragem de desmatamento quadrada de desmatamento a menos e quilometragem quadrada de desmatamento a facilmente conversível em toneladas de carbono a menos, o Brasil recebia, era pago, se tinha um valor econômico, o Brasil recebia, por isso, era pago. Então, esse é um exemplo concreto daquilo que eu chamo precificação positiva do carbono. que não é aquilo que normalmente chamam de precificação, embora no fundo do fundo seja a mesma coisa, só que um é o porrete e o outro é a cenoura. Um serve para taxar o carbono ou para abastecer o mercado de carbono e o outro serve para remunerar uma comprovada e certificada redução de emissões. Os dois são instrumentos absolutamente necessários, eles não são contraditórios. Agora, o que acontece com o mercado? O mercado tem vários tipos de mercado. O mercado internacional, baseado no protocolo de Kyoto, que criou o mecanismo de desenvolvimento limpo e toda uma lista de coisas que são necessárias para você certificar e validar uma redução de emissões, cria um crédito de carbono que pode ser vendido para outrem, para quem empresa tem uma meta, não consegue cumprir a sua meta sozinha, então ela compra um crédito de carbono, que nada mais é porque uma permissão de emissão até X no mercado. Essas duas coisas são contraditórias porque em uma o menos carbão tem um valor intrínseco, que é dado por um cálculo inicial muito simples, que é, você imagina que até 2050 a economia mundial vai ter uma perda da natureza de X trilhões, de dólares. Isso o Lord Stern, Sir Nicholas Stern calculou já cinco anos atrás, fez vários cálculos sobre isso. Então, se nós temos o valor da perda, cada tonelada emitida a menos pode ter o seu cálculo de valor também. E depois, a partir desse cálculo inicial, o mercado passa a, o mercado de carbono passa também a influenciar esse preço. No caso do mercado de carbono, ele é basicamente uma coisa under the cap, quer dizer, você tem uma meta que tem que ser cumprida por um país, por uma região, por um setor de economia, por uma empresa. essa empresa não consegue cumprir esse objetivo. Então, ela compra de outrem essa redução. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que permite você buscar lá onde é mais barato e te dar uma certa velocidade de redução maior. E, em matéria de mudança climática, time is of essence. Fundamental a velocidade. Qual é o lado negativo? O lado negativo é que muitas vezes se dá uma sobrevida a uma tecnologia que já poderia ser liquidada. Então, uma usina carvão consegue uma sobrevida comprando o resultado do reflorestamento, por hipótese. Eu acho complicado. A tendência pragmática para resolver essa questão mercado versus valor intrínseco é você considerar que o under the cap, aquilo que está abaixo da meta e que contribui para que a meta seja alcançada, ele será de alguma forma suprido ou reforçado pelo mercado. O problema é que o cap é muito baixo. Se nós somarmos todas as NDCs e considerarmos que todas elas vão ser religiosamente cumpridas, nós ainda estamos numa trajetória de três graus, que é o inferno na Terra, segundo os cientistas. Então, vai ter que haver um esforço adicional muito grande para além das atuais NDCs. e para esse esforço a precificação positiva é um instrumento muito importante, muito relevante. Ele depende de duas possibilidades, ou bem um grupo de governos voluntários, junto com seus bancos centrais, seus bancos de desenvolvimento, agências internacionais, tudo, se juntam para dar lastro a certificados de redução de emissões que passam a ser conversíveis em moeda nacional, ou bem isso pode ser feito através de uma criptomoeda. Eu estou cada vez mais próximo dessa segunda possibilidade depois de ter dado o burro em ponta de faca desde o Acordo de Paris. Só se tudo não tem avançado muito. Você pode criar uma criptomoeda no clima onde, por apelo da Greta, da Madonna, dos popstars, de uma grande mobilização, centenas de milhões de pessoas colocam ali o seu dólarzinho no fundo, que vai remunerar o menos carbono de projetos que terão que ser selecionados e certificados e para o qual pode-se usar os mesmos critérios do mecanismo de desenvolvimento livre. Agora, como eu falei, o mecanismo de desenvolvimento limpo, ele era um dos mecanismos e ele deixou de vigir com o Acordo de Paris. E o seu sucedâneo, que seria o mecanismo de desenvolvimento sustentável, foi negociado prioritariamente entre o Brasil e a Europa, está encontrando enormes dificuldades em ser regulamentado, já se passaram três ou quatro copos e não se conseguiu um acordo. e eu acho que há uma grande dúvida sobre se isso vai funcionar ou não, mesmo que se consiga, porque antes você tinha os países chamados anexo B, que eram os países envolvidos que tinham obrigação de cortar suas emissões e você tinha o resto do mundo que não tinha essa obrigação. Em geral, eles compravam do resto do mundo esses créditos de carbono para poder cumprir suas obrigações. Hoje em dia, todo mundo tem a NDC, então, como isso vai funcionar, a gente não sabe. Agora, a gente vê uma outra modalidade que são os mercados nacionais e subnacionais e esses têm funcionado. A China em sete regiões e mais um mercado nacional da China e, no caso, Califórnia, Quebec, que são a nível provincial, mas internacionalmente articulados, o México, a Polônia, a Costa Rica e o Chile estão aí em conversações, talvez para criar um mercado. E, finalmente, com a S&P, nós temos um mercado voluntário que já pratica com outro nome a precificação positiva, porque você tem empresas que remuneram projetos de reflorestamento, de redução de desmatamento, de agricultura de baixo carbono, redução de substituição de combustíveis fósseis, sem que isso conte para a NDC do seu país. Fazem isso por demanda dos seus próprios acionistas, para figurar no balancete da empresa, a empresa ficar realmente bem, com a opinião pública, enfim, seus investidores e acionistas. Isso, por exemplo, existe no Acre. o Acre criou um mercado voluntário, onde ele recebe contribuições de empresas para projetos, contribuições essas que não são em troca de reduções, reduções essas que não são contabilizadas nem do NDC do país do Ouro. Então, tem que ser o mais breve possível, uma coisa que é meio complicada, mas na qual depende o futuro da humanidade. Então, Larissa, quer dar uma palavrinha? Vou voltar aqui. Rodrigo Rosa, que trabalhou na Prefeitura do Rio, trabalha com o Bloomberg, fez um grande trabalho junto com o Prefeito Eduardo Paz, atualmente trabalha no Senado, assessoria do Senado. Estou vendo ele aqui, carioca, carioca, fale alguma coisa. Oi, Serki, peraí, estão me escutando? Estamos. Oi, primeiro, boa noite a todos, meus parabéns pelo lançamento. Sou um carioca por adoção, até nasci na capital federal, mas, como diz o Eduardo Paz, gosto de dizer, para ser carioca basta gostar do Rio. mas eu queria me dar os parabéns. Eu já comprei os livros, o livro já tinha, aliás, o Carbonários. Aliás, se esse livro for bem escrito como o primeiro, o Carbonário, original, acho que já vale a leitura. eu não vou te chamar nem de professor, nem de ídolo, embora você seja tudo isso, mas vou chamar aqui de líder e parceiro climático, de colega de corredor no Congresso também. Eu acho que pouca gente no Brasil consegue combinar esse olhar, essa perspectiva de economia, de política, de sensibilidade social, das relações humanas. e aí eu queria fazer uma pergunta um pouco para pegar essa discussão que a gente está fazendo agora. Eu acho que a gente tem um desafio e acho que esse livro cumpre esse papel bem de sair dessa bolha ambientalista. A gente aqui estamos todos interessados no tema, sensíveis a essa necessidade, mas a gente sabe que as decisões, as coisas mudam às vezes de forma mais devagar do que a gente gostaria e até do que precisaria. Temos que acelerar esse processo de descarbonização. O debate político no Brasil, o ministro está aqui, falou muito bem, ainda fala pouco de sustentabilidade. A gente teve hoje uma carta dos CEOs brasileiros ao vice-presidente Mourão e aos presidentes do Congresso alertando para a importância de proteger a Amazônia. como se isso fosse, não fosse já de uma consciência de todos nós. Mas aí eu queria colocar uma pergunta. Por outro lado, essa pandemia que a gente está vivendo agora, não sei se deu tempo da pandemia entrar no seu livro, mas ela tem se falado bastante no novo normal. Eu acho que, aliás, quem é mais ligado à sustentabilidade, já há bastante tempo fala na necessidade de se criar um novo normal. E agora, essa realidade se impôs, talvez, para o conjunto da sociedade de uma forma perempitória. E aí eu faço uma pergunta. Como é que a gente consegue conectar uma ideia de criar-se um novo normal nas relações humanas, nas relações de trabalho, na sociedade, com um novo modelo de desenvolvimento que seja mais sustentável, mais inclusivo? Olha, eu acho que no Brasil tem três coisas que vão juntas e são totalmente desassociáveis, indesassociáveis, melhor dizendo, que é a resistência a esse estado de coisas pavoroso que nós temos com o governo Bolsonaro, que é o enfrentamento da pandemia, que é muito grave, são 65 mil mortos e pode facilmente passar de 100 mil se é o limite, e também a questão climática que está ligada a tudo isso, porque, de fato, a gente sabe que as pandemias, elas, em geral, provêm de vírus que fazem o salto de espécies animais para o ser humano e que o processo de desmatamento é um processo que está realmente vulnerabilizando cada vez mais as populações a esse tipo de acontecimento, fora as outras coisas. Então, acho que são três lutas inseparáveis, a luta, digamos, para realmente fazer retroceder esse poder. Eu acho que a direita tem legitimidade de governar o país até 2022, porque ela, de fato, ganhou as eleições e até confortavelmente, infelizmente. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é a loucura, a loucura no núcleo do poder. E aí, realmente, o sistema vai ter que fazer alguma coisa, porque, realmente, a loucura suicida no núcleo do poder é uma coisa grave. Eu confio que, em novembro, o Joe Biden vai ganhar as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Rezo para todos os santos, para todos os orixás, para Deus, para o ar, para o Pai, Jesus Cristo, para tudo quanto é lado. Pena que o Bruno se atrapalhou na campanha, não é, Sirkir? Mas, enfim, ele continua ajudando lá a eleição, continua muito envolvido com o Partido Democrático. A eleição é difícil, não tenho dúvida, mas, fundamentalmente, necessário, vai determinar o destino. Se o Joe, de fato, foi derrotado, a situação aqui para o núcleo enlouquecido do poder vai ficar muito mais complicada do que já está. Quer dizer, eles, aos poucos, vão caindo, mas, na verdade, esses ministros que vão ser derrubados, o Mico Salles devem ser o próximo, mas, na verdade, o problema está no núcleo do poder, no núcleo do poder. Então, eu nem costumo falar desse ministro do meio ambiente, as pernas de tempo. Então, eu acho que essas três lutas são realmente, não dá para separar uma da outra, precisam ser travadas da forma mais enérgica possível e, com o Covid, sem o Covid, eu acho que está começando a haver uma reação surpreendente ainda ao grau de popularidade que esse indivíduo mantém. Eu digo que eu até não tinha uma relação especialmente hostil com ele, mas acho que ele piorou terrivelmente depois que assumiu a presidência. Ele piorou demais e é uma coisa monstruosa. bom, vejo aqui Sérgio Guimarães. Serjão, quer dar uma palavrinha? Não estou tendo a resposta do Sérgio. Bruna, Bruna que está mudando aí de funções atualmente. Você que está aqui, Sérgio? Ah, Sérgio, Sérgio, fala aí, Sérgio. E aí, amigo, como é que você está? Grande Sérgio, pioneiro do Brasil. É, onde eu vi é sempre uma alegria, amigo. Companheiros do PV também. E aí, estou aqui, estava aqui acompanhando e comprando o seu livro. Consegui comprar. Legal, já está vindo. mas olha, Sérgio, eu estou te ouvindo aí, achando muito legal essa fala, mas eu vejo que tem algumas, de uns dias para cá, a coisa tem mudado, não é? Eu acho que a gente tem um desafio, alguém falou aí, que é tirar essa nossa agenda, agenda de mudanças climáticas, do meio ambiente, do desmatamento, dessa bolha que vem trabalhando há muito tempo com essa agenda, das organizações e trazer para outros setores da sociedade. Essa manifestação de alguns setores da economia é importante, que tem acontecido de alguns fundos europeus europeus e também essa manifestação de alguns CEOs de grandes empresas hoje, é muito importante no sentido de criar uma aliança mais forte. Mas eu vejo que tem uma coisa que é muito difícil, que ainda não foi colocada, que é a participação do agronegócio nessa história, que a grande maioria do agronegócio é quem apoia o Bolsonaro nessa agenda de loucura, de destruição da Amazônia. Então, se a gente pegar, por exemplo, claro que tem setores do agronegócio não, como a BAG, outras empresas, etc. Mas eu acho que é importante nominar o agronegócio nisso aí. Então, eu acho que nós estamos precisando fazer essa conexão com outros segmentos da sociedade com as instituições tipo CNBB, OAB, essas instituições de fundo democrático para a gente poder fazer esse enfrentamento de uma forma mais consistente. Eu acho que a sociedade brasileira tem que se colocar de uma forma mais articulada e aliada nessa agenda da mudança climática, que ela é dramática. E além desses três pontos que você colocou nesse momento da loucura do Bolsonaro, da COVID e das mudanças climáticas, a gente tem um desafio da redução da brutal desigualdade social desse país que ficou muito mais escancarada agora com a COVID. então é basicamente isso, é uma alegria poder te ouvir e quero ler o seu livro. Se você puder falar um pouco desse tema aí, dessa articulação democrática, como é que a democracia, a sustentabilidade se juntam para poder enfrentar e reverter essa situação, é uma coisa boa te ouvir, isso aí. Olha só, obrigado, Sérgio, fico emocionado com a sua presença, tempo que a gente não se vê. Eu acho que existe uma discussão econômica a respeito de como é que o mundo vai sair da recessão pós-COVID, recessão brutal, mais ou menos do calibre daquela de 29, do M8, calibre de 29. E uma das coisas que está clara desde já é que aquele modelo que a esquerda gosta de chamar de neoliberal, eu não gosto da palavra não, mas vamos usar porque ele já foi meio que consagrado, ele está vigiando basicamente desde os anos 80, o Reagan, a Tati, tudo, que é um modelo de financiarização da economia, de desmantelamento do estado de bem-estar e, sobretudo, um modelo de rígido controle do déficit e do endividamento público. E essa nada mais é do que a política que o Guedes resolveu aplicar, convenceu que o Posto Ipiranga funcionava dessa forma, essa é a gasolina do Posto Ipiranga. Acontece que esse negócio acabou, acabou, morreu. Os países de economia central estão, nesse momento, prevendo que vão ter endividamentos da natureza de 300% do PIB. o Brasil tem que ter superávit e o país da Europa tem que ter um déficit de, no máximo, 3% do PIB. Isso acabou, isso não existe mais. Os Estados Unidos já imprimiram 3 trilhões de dólares, mais daquilo 1 trilhão, por conta do abatimento de imposto que o Trump deu para os ricos. você imagina o tamanho do endividamento e do déficit dos Estados Unidos e da Europa. Então, é óbvio que nós estamos voltando a uma época de economia de guerra, na época do New Deal, da grande saída da grande crise de 1929 e da Segunda Guerra Mundial e do pós-Segunda Guerra, do Plano Mássico, da Reconstrução da Europa. Esse tipo de endividamento de mais de 300% era perfeitamente. absorvível. Então, isso não está escrito nas estrelas, não é uma lei imutável da física, embora alguns economistas acreditem que seja, mas não é. Então, a primeira coisa é que vai haver, vai ter que haver um grande investimento público. E, nesse sentido, o grupo de militares que discordem do Redes, eles têm razão. O problema deles é que eles não sabem aonde investir corretamente esse investimento público, que não precisa se dar necessariamente no primeiro momento na forma de desembolso, pode ser oferta de garantia e o BNDES é bom para fazer isso, oferecer garantias para atrair financiamento, mas isso tem que ser feito realmente para financiar uma infraestrutura descarbonizante, projetos sociais descarbonizantes. O Franklin Roosevelt, quando a primeira grande ação do New Deal, foi criar um exército de um milhão de reflorestadores. Foi isso, a primeira coisa que ele fez. Então, nós temos aí, a Europa já está tomando esse caminho, eles já decidiram que agora vão investir basicamente na eficiência energética das residências, fazendo idos das edificações em geral, então vão fazer o monstruoso de um projeto de retrofit das edificações, nas energias limpas, da eletrificação do transporte e por aí vai. Ou no Brasil, puxa, quantidade de coisas que a gente tem para fazer, que são altamente geradores de emprego, que estão ali no reflorestamento, tanto por biodiversidade quanto econômico, no combate ao desmatamento, na proteção das unidades de conservação e nas terras indígenas, na agricultura de baixo carbono, onde há até um consenso entre ambientalistas e produtores rurais, numa indústria que se articule melhor com a produção agrícola brasileira e entregue produtos com valor agregado e não meramente exportação de commodities, na utilização energética da biomassa, na multiplicação do solar e das eólicas, que é uma coisa que produz emprego para cacete em áreas pobres do país. Existe todo um grande investimento em infraestrutura, que é diferente de pavimentar a BR-319, sair por aí, abrindo estradas para abrir caminho para os garimpeiros e para os grileiros, que são altamente improdutivos, é uma ação especulativa, a ação dos grileiros. Em relação ao que o Sérgio falou do agro e agosto, eu dialogo com eles, dialoguei com eles bastante como deputado e como presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas e também como secretário executivo do Fórum. Eu não desconheço a responsabilidade que eles têm nos processos de agressão ambiental e desmatamento, notadamente, na questão dos agrotóxicos. não desconheço e não calo diante disso. Porém, acho que nesse momento o inimigo principal e os Vietcongues já nos ensinavam derrotar os americanos, isolar o inimigo principal, neutralizar tudo que pode ser neutralizado e puxar para o nosso lado tudo que pode ser puxado para o nosso lado. Bom, o desmatamento nesse momento prioritariamente é a ação de grileiros e de garimpeiros. Totalmente ilegal, desmatamento ilegal. Existe um componente de desmatamento legal com o qual a gente vai ter que lidar também. O que acontece é que o agronegócio brasileiro está apavorado, porque internacionalmente estão levando um pouco doado de tudo quanto é lado, todos os dias. Então, eu acho que devemos sem abrir mão das nossas posições, mas ter o braço estendido para buscar o diálogo com eles e dizer, olha, vocês estão fazendo uma burrice, vocês têm que pensar no futuro, inclusive no futuro a médio prazo, a pecuária no Brasil. Da mesma forma que o petróleo do pré-salo está fudido, fudidos a médio prazo, o pré-salo e o petróleo por as duas grandes vacas sagradas da economia brasileira, as duas grandes esperanças, é o petróleo porque a indústria automotiva vai se eletrificar nas próximas décadas. Alguém tem dúvida? Só isso. Vai se eletrificar completamente, inclusive os ônibus, os caminhões, tudo isso vai se eletrificar. No Brasil, nós ainda temos a opção dos biocombustíveis. E no caso da carne, meus amigos, a carne está sendo produzida em laboratórios, um hambúrguer de carne manda para ano que vem já vai custar cinco dólares. Quem já comeu, porque isso aí já está no mercado americano, quem já comeu, diz que é gostoso, tem o mesmo gosto da carne e pode ser até melhor, porque por isso, ela é fabricada em fábricas de carne com salvas-tronco, laboratórios dentro da cidade, sem rebanho, sem transporte de gado, sem abatedouro, sem açougue, sem embalagem, não, ali produzido como se fosse uma fábrica. Isso vai demorar um pouco? Demorá. Mas a China, na universidade, acaba de produzir carne de porco. E, claro, que vai querer produzir carne de boi adoidado. Então, essa colher de chá que a China nos dá, tem prazo de validade. Mas uma coisa que você precisa ser indiscutida, você precisa pensar. Eles acham que com a eleição do Bolsonaro, a vida deles estava resolvida, estava feita. De repente, eles repararam que o negócio era tão maluco, mas tão maluco, mas tão maluco, que um setor absolutamente extremado que não tem a ver exatamente com os interesses deles, que é o pessoal que quer expandir a fronteira agrícola para fazer especulação de terra, são os grileiros e os garimpeiros. Realmente, o preço do ouro está subindo, então, eles estão invadindo as terras dos indígenas, estão provocando uma tamanha repercussão internacional que quem paga o pato é o agrobusiness. Eles é que pagam o pato, porque realmente o grileiro, o garimpeiro, há pouco, se ligando para a repercussão internacional da sua ação. mas os setores econômicos, não. Então, eu acho que a gente tem que ter a capacidade de dialogar criticamente com esses setores e mostrar para eles que realmente esse estado de coisas não pode continuar. Não pode continuar. Esse aumento do desmatamento da Amazônia, essa destruição, inclusive, na Mata Atlântica, no Pantanal, as coisas que estão acontecendo no Pantanal, isso não pode continuar, porque realmente eles vão pagar o pato econômico. Isso aí. E ninguém virá em socorro deles. Ainda mais se o Trump perder a eleição. Já não está vindo mesmo. Se perder, então, se os democratas voltarem, eles vão voltar com uma gana na toma do Bolsonaro de fazer o que fazer, irmão. Bem, vejo aqui o Cláudio, Cláudio Ângelo. Fala aí, observatório do clima, esse baluarte, essa trincheira que nós temos ali. Bom, primeiramente, fora Salles, né? Fora Salles. Eu já comecei a ler o livro, se eu quis. E é bem engraçado. Quer dizer, engraçado dentro da desgraça sobre a qual ele trata. Estou curtindo. Puxa, não tem muita coisa para falar, não. Tem um caos. Eu já contei o caos lá naquela nossa live. Não sei se todo mundo conhece essa história. Acho que ninguém conhece essa história. A gente estava em Katowice, no frio desgraçado, no final de uma das noites de COP, COP 24, na Polônia, e sai uma turma da Sociedade Civil Brasileira para jantar num restaurante qualquer, várias mesas. eu estou lá numa mesa, daqui a pouco eu ouço alguém dando um esporro no garçom em perfeito polonês com sotaque carioca. E todo mundo assim, cara, o Cirquista está discutindo com o garçom em polonês. É, meus pais são poloneses. E foi aí que a gente descobriu que, além de tudo, o cara fala polonês. eu tenho, você falou de carne artificial, Cirquista, só lembrei de uma história do Ray Kurzweil, naquele livro dele, Singularity is Near, que é super chato, mas ele fala desses paradigmas tecnológicos que mudam e mudam, às vezes, muito rápido. Tem toda a maluquice futurológica dele lá, de consciência humana, universal, se expandindo para o espaço, etc. Mas ele fala um negócio super interessante que eu sempre acho que o agronegócio brasileiro, é um livro que eu queria dar a todos os representantes do agronegócio brasileiro, porque ele diz que as novas tecnologias, a adoção dessas novas tecnologias segue uma curva e isso serviu para o chip, serviu para o celular, para várias outras que ele descreve, que é uma curva exponencial, e quando você está perto do joelho dessa curva, no qual ela entra na fase exponencial, você olha para trás e fala assim, esse negócio cresceu de forma linear até agora, então a gente pode esperar que isso vai demorar mais não sei quantas décadas para alcançar um desenvolvimento que permita dizer que isso aqui vai ser de fato um novo paradigma, uma substituição da tecnologia que a gente tem hoje. Eu acho que com essa coisa de carne sintética, carne feita em laboratório, com célula tronco, não sei se a gente está já perto do joelho da curva, mas talvez tudo isso demore muito menos tempo para ganhar escala do que a gente imagina. É, como a questão do carro elétrico também. Eu acho que a tecnologia quando ela engrena, a gente viu com os primeiros celulares que as análises mais otimistas não conseguiam prever o milésimo do que veio acontecer depois. eu estou um pouco preocupado com o tempo porque acho que não devem estar todos ansiosos para ver o jornal nacional para saber como é que está o levado o coronavírus agora com novas conquistas do coronavírus. Mas eu queria ainda assinalar que o meu parceirão, como vejo há pouco tempo, saudades, o Everton Lucero está perguntando sobre as formas de acesso ao livro. Bom, nós temos o livro, ao mesmo tempo que ele é comprado no Ubook, distribuído pela Amazon, no livro físico, ele imediatamente se torna acessível durante 30 dias gratuitamente no site da Ubook. Por outro lado, se você virar sócio ou se você se associar ao Ubook pela maior quantia de 14 reais por mês, você tem acesso permanente a esse e todos os outros livros e publicações e podcasts da Ubook, que é uma espécie de Netflix literária e foi a editora pela qual eu realmente consegui publicar esse livro, porque as outras editoras todas, minhas queridas e tudo, elas estavam numa situação econômica que não lhes permitia fazer esse investimento. Mas eu vou pagar no meu bolso uma edição para livraria, mas no caso do Everton ele está querendo comprar o livro, ele está querendo ler o livro eletronicamente. Você não vai poder ler só no Kindle, porque o Kindle é concorrente, mas você pode receber o livro pela Amazon e você pode ler o livro no Ubook nessas duas possibilidades, ou bem por 30 dias comprando o livro físico, você pode dar de presente depois para alguém, ou você fazendo a assinatura mensal do Ubook por R$14,00. Depois nós temos o Antônio Paiva, que pergunta qual foi o maior desafio? O maior desafio para escrever o livro? O maior desafio realmente foi aquele de tentar fazer essa mutação. O livro que inicialmente já era concebido para ser só sobre clima e de repente virar um livro de aventuras, de histórias, de causas, e tudo foi é como fazer essa transição. Eu trabalho muito o meu texto, comecei a escrever esse livro em 2017, terminei em 2019, fiz o prefácio em 2020, atualizei ele um pouco, ele termina no último dia lá, praticamente, quando eu entreguei para o Temer o tal o negócio para o Bolsonaro, mas eu fui na revisão colocando algumas coisas que já se referem a situações atuais, porque não podia deixar de escrever. E o prefácio, sobretudo, não posso deixar de mencionar o que agora está acontecendo no Brasil por ter sido tão radicalmente diferente. A Bruna, até agora só onde falou que coisa, Bruna não quer dizer nada não, deixa encerrar, não sei se... Muito bom. Vou só para fazer uma representação feminina aqui. Parabéns! Parabéns, Sirkis, muito obrigada pelo convite, é muito legal sempre discutir, sempre aprendo muito com você, e aí realmente tenho muita gratidão pela possibilidade de eu ter podido te acompanhar no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e aprender com aquele processo todo, acho que foi também uma parte da minha trajetória profissional que me ajudou a me apaixonar ainda mais pelo tema e pelos processos aqui. Então, agora, nesse novo chapéu, saindo do ICLEI para a Embaixada do Reino Unido, também me traz aí uma bagagem muito bacana dos processos aqui de clima. eu acho que fiquei feliz que o Marco Túlio trouxe o assunto dos mercados de carbono, que agora é um assunto que está na minha pauta, na preparação para a COP26, então talvez queria provocar um pouquinho além para te escutar o que é a sua visão de sucesso saindo desse novo mecanismo de desenvolvimento sustentável de Glasgow, o que você acha que pode ser sucesso disso? E aí também não posso deixar de puxar para a minha pauta do coração, que é uma pauta que você também adotou nesses últimos anos, que é o trabalho com os governos subnacionais. Então, talvez como que você vê aí o papel dos estados que eles podem desempenhar em especial nesse período? Bem rapidinho, não quero tomar tempo, mas é só para dar uma provocada. É, eu só estou preocupado com o jornal nacional que todo mundo vai querer ver hoje por motivos que saltam os olhos, mas ainda temos aqui dois minutos. Então, olha, a questão do mercado de carbono eu quero que funcione, porque vai ser mais um mecanismo, mas eu sei que a negociação está muito difícil, mas esse mecanismo, os mercados regionais, os mercados voluntários e a precificação positiva de carbono é tudo complementar. Segundo, a questão subnacional é o centro dos nossos fundos, preparar, trabalhar os governos do Estado, que é onde dá para trabalhar atualmente. Não dá para trabalhar no âmbito do governo federal e, mesmo que não houvesse Bolsonaro, a gente teria que preparar os Estados para enfrentar os desafios da NDC. Bom, eu queria, para finalizar, apenas passar a palavra para a Cris, ao quer, que é da editora, se ela quer dar mais alguma dica, e a gente vai encerrar para poder saber. Várias pessoas me pediram que encerrasse com uma hora e meia, que eu acho que está de bom tamanho, para a gente poder ver o plano nacional. Cris, um minuto. Obrigada, mais uma vez, é uma super honra de estar participando aqui. A dica é, entra no eubook.com barra descarbonário, vai na Amazon e adquiri o livro impresso, como se explicou super bem, também pode-se assinar, fazer assinatura do eubook. O eubook é como se fosse um Netflix de áudio-conteúdo, livros digitais, então tem uma série de conteúdos lá que tem acesso, já pode começar a ler o descarbonário, a ler os carbonários também, quem quiser, em breve, semana que vem, ouvir os carbonários e daqui a um mês a gente está aí com o descarbonário também para ouvir, se estiver no trânsito, se estiver sem tempo, tem como conhecer essa história que está super bacana, tem um capítulo imperdível, já que a gente está falando aqui de Bolsonaro, que o Cirquiz dá um conteúdo lá do Silicone 21 e faz uma analogia muito interessante sobre os personagens dele com o governo atual, não é, Cirquiz? Para encerrar aí. Beleza, eu estou vendo aqui o André Lima que entrou, acabou entrando, finalmente o André está querendo dar um toque aí antes de terminar. Não, Cirquiz, só um abraço, parabéns, eu não consegui cancelar a reunião para estar presente aqui, mas consegui pegar o finalzinho da sua fala e só dizer que eu tive uma reunião muito boa hoje com quatro consultores legislativos que estão assessorando o Agnaldo Ribeiro na reforma tributária e eles disseram que ele está muito afim de colocar alguma coisa sobre tributo de carbono, tá? E depois a gente conversa sobre isso. Beleza, bom, gente, então já está na hora o Jornal Nacional, agradeço imensamente a todos que nos acompanharam aqui na livraria virtual pelo Zoom e também aqueles que nos acompanharam pelo YouTube. Então, um grande abraço para todos, até breve. Valeu, Cirquiz! Falou, Cirquiz! Um abraço! Um abraço! Até mais! Um abraço! Tchau, Cirquiz! Tchau, todo mundo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!